Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael, trazendo o Deus da Guerra aí, o primeiro Jogando nativamente no PS2, beleza galera? Então o gráfico que vocês vão ver agora é de PS2 no PS2, um clássico desse Lembrando a vocês que eu já zerei esse jogo já, a versão remaster Do... remaster né? Sal no PS3, já tem o 1, 2, Ascension, os dois do PSP Praticamente todos zerados aí, mas esse aqui tem algo interessante que ele é legendado em português, né? Então vamos dar uma jogadinha, Deus da Guerra sempre bom jogar, né? Vamos jogar o primeiro aí, novo game, temos aqui diversas opções Easy, não tem como zangar de jogar, porque não tem very easy, né? Então normal e very hard, eu vou jogar no modo normal, ok? Vou iniciar a campanha no modo normal Kratos Now there is no hope And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece After ten years of suffering Ten years of endless nightmares It would finally come to an end Death would be his escape from madness But it had not always been this way Kratos had once been a champion of the gods Now, beast, eu vou enviar você para trás das profundas de Hades E assim mais você é linda, né? Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Caraca! Ah, filha da mãe! Ah, filha da mãe! Ah, filha da mãe! Ah, filha da mãe! Nossa! Tá lá o jogo! Sim, sim. Ah, filha da mãe! Ah! Beijo! Tchau! . 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 É... você. As visões eram reales. Os deuses vêm para mim e disseram que o seu campeão iria nos salvar da Hydra. Mas você está muito tarde. Estamos subindo! Oh, os deuses vêm de nada. Os navios estão todos destruídos. Toda a esperança é perdida, Spartan. Mesmo para você... Bem, galera, eu vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo episódio, né? Estou querendo jogar essas versões legendárias para a gente entrar um pouco mais na história, né, cara? Entendeu? Estou dando uma desculpa por poder jogar de novo. Um jogo bom a gente quer jogar toda hora, beleza, galera? Então, um forte abraço a todos. Não esqueça de deixar aquele like e comentário de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando, os novos inscritos dos Detonados estão na playlist do canal, beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Fui!